Aconteceu na sexta-feira no gabinete da prefeitura uma coletiva de imprensa para tratar de assuntos sobre o trânsito de Rondonópolis que passa por importantes mudanças que visam modernização, mobilidade urbana e maior segurança para o motorista. Sobre os assuntos tratados, o de maior interesse para a população foi a divulgação da data em que começarão as notificações de velocidade e a partir do dia 3 de novembro se iniciarão as fiscalizações. Nós temos aí para esse final de ano projetos iniciados em 2013, operacionalizados no final do segundo semestre de 2013 e agora 2014 e felizmente conseguindo concluí-los e colocá-los em funcionamento. Os três projetos maiores para esse primeiro bienio, a fiscalização eletrônica de velocidade, como nós apresentamos inclusive nessa reunião os índices já sendo reduzidos de acidentes e de velocidade, estacionamento rotativo, que como nas palavras do prefeito aqui presente há 30 anos, 40 anos vem se comentando e essa secretaria pôde com o respaldo, é lógico, do prefeito operacionalizá-lo. Então pretendemos também entregá-los esse ano ainda. E o pátio de guarda e apreensão, que é um elemento que é de responsabilidade do Estado, porém uma ferramenta que nós verificamos que seria necessário para que nós pudéssemos atingir um objetivo de retirar de circulação em Rondonópolis pelo menos de 10 a 15 mil motocicletas irregulares e pelo menos 5 mil veículos irregulares. Essa é a grande proposta. Com isso acreditamos que nós consigamos promover um conforto e mobilidade no trânsito. Estiveram presentes autoridades e vereadores e também representantes de empresas ligadas ao setor de transporte. O prefeito, Percival Muniz, fez uma avaliação sobre os projetos apresentados na coletiva. Quem tem pressa vai pagar pelos prejuízos que a gente tem nas vidas, no SAMU, no PA. Então isso é a forma mais moderna de humanizar o trânsito. Agora vem também, já junto à Zona Azul, que é aquele negócio que a gente vem falando há tempo. O cara para o carro no centro da cidade e fica o dia inteiro. E aí o cliente quer parar para comprar alguma coisa e não consegue. Os próprios comerciantes param seus carros na frente e deixam o cliente sem ter onde estacionar. Agora vai pagar por isso. Quer ficar? Fica, mas vai pagar. E caro. Então a tendência tem que ter vagas disponíveis para o cidadão que quer entrar, comprar, sair, fazer seus compromissos. Seja para pagar, para comprar ou então para entregar algum. E o trânsito do centro vai ficar mais disciplinado. A reivindicação antiga da sociedade. A outra coisa é o pátio de apreensão. Porque você tem muitos veículos irregulares, mas a polícia não consegue aprender que não tem onde guardar. Então agora vai ter o pátio a prender o veículo com problema de placa, com problema de documentação, com problema do estado geral do veículo fora das novas. Vai para lá e foi para o pátio e paga por isso, por isso, por aquilo. Então nós vamos modernizar e humanizar o nosso trânsito e estamos fazendo a nossa parte.